Olá pra quem está assistindo, de volta aqui com Fallout 4 Sobrevivência Eu não lutei esse lugar aqui, não vou lutear agora Porque se a gente morrer eu vou voltar pra cá mesmo Eu vou lutear na volta Bora lá fazer... Comecei a ter suicídio, vai? Estou mais confiante de fazer isso agora? Não Deveria fazer isso agora? Não também Por que que eu estou fazendo? Porque, sei lá, eu sou maluco Vamos lá Bem, pelo menos os sangue e insetos já foram Aquilo ali pra gente é a caravana do Lucas Ou a do Lucas ou a do doutor Que se não me engano são as duas que passam aqui E começou a trocação ali Pelo feixe vermelho Pode ser a Irmandade de Aço Ah não, a caravana Uou Tá, vamos lá Ah, super mutante é o que eu estou lendário O que que eu estou fazendo na minha fita? Cycle? Cadê o Cycle? Ah não, é o que eu estou falando? Ah, sim 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 Tá Isso resolve parte do meu problema Obrigado, moço O que aconteceu aqui? Ela tankou a Mininuke Que é uma das coisas que eu tava com medo Deixa eu já procurar isso aqui A arma é boa Mas o perk é uma bosta pra essa arma Porque assim, causa 50 anos Dando contra um necrótico Dando de radiação Então, essa arma aqui não presta pra matar gol Tá bom Vamos lá Primeira coisa Esse cara É, simples assim Primeira coisa que você faz Joga duas granadas no pé daquele cara Ah, você perdeu a Mininuke Mas você não morreu Não tem nada Não tem nada Pronto, deixa eu tomar uma água aqui que eu estou desidratando. Falei que eu tinha enganchado. Nossa, minhas chances no VAT estão muito ruins. Eu vou deixar eles irem. Porque aquilo que está mais me preocupando é os grandões que estão lá em cima. E eu sei que tem cachorro aqui. Apesar que eu acho que eu mandei um dos cães já para o além na primeira granada que eu joguei. Ai. Ai. Eu recuei por causa dele. Esses caras com molotov que é o problema. Eu escutei os passos do cachorro e ele ia me pegar pelas costas. Sim, eu estou um pouco tenso. Eu não sei se aquela hora aquele supermutante chegou a acertar o tiro em mim na hora que ele estava cara a cara com ele. E se eu não me engano, suicida só tinha um. O elevador. Aqui eu acho que não tem mais nenhum. Não. Então agora eu vou limpar o outro lado. Eu vou ir limpando andar aqui para andar. O foda de não estar com malha biocon é isso? Vira aqui e aguarde. Tem passo aqui do meu lado. Lá em cima de mim. Deixa eu tomar água. Tá, limpo. Tá, limpei esse andar. Ele está aqui no outro cômodo. Ele tem molotov. E era para ter outro aqui. Acho que eu peguei de lá de... Olha ali. Beleza, não está mexendo. Quer dizer que foi todo mundo. Vamos pular de lá. Rapaz, fazia tempo que eu não ficava tenso na sobrevivência assim. Por isso que é falta jogar com alguns mods. A quest é bem aqui. Ah, o que é isso? Não. Ah, o que é isso? Ah! 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 Beleza Vai entender porque eu troquei uma pistola do Kelvin Porque eu fiquei sem Vax Ficou sem Vax, troca uma pistola do Kelvin Célula de fusão Tem o resto do local Que não tem necessidade de nenhuma de eu limpar Eu inclusive não vou limpar Ah, covarde Sou mesmo A chave está aqui embaixo Que abre a porta ali do lado Minha missão já está concluída Não tenho razão nenhuma para continuar aqui o combate Que não é esse o meu objetivo A única coisa que falta eu pegar aqui é uma revistinha Que tem aqui, lá dentro Opa Nem a cara de quem vai ficar arriscando Por causa de revistinha Bora Estou com arma lendária Estou com um monte de coisa Não vou ficar me arriscando por causa de uma revistinha Não é como se fosse mudar minha vida Não é como se fosse mudar minha vida Ah, para a bosta Beleza E eu não estou fazendo isso porque eu estou jogando no stealth É só para eu saber se tem inimigo me vendo ou não Jogar agachado no modo sobrevivência é a coisa mais normal que tem Não é nem porque você está Ah, build stealth Não, minha build é barulhenta Nem silenciador eu estou usando É para eu saber se os inimigos já me viram ou não E fora que a mira balança bem menos quando você está agachado Tá, deixa eu ver Olha aquele sangue certo em paz ali Eles vão vir atrás de mim Não Então em off Eu vou lutear esse lugar E vou voltar Eu poderia passar Cadê? Cadê? Onde está a luz? Ali Que é uma cidade É ali? Não, é aqui É que não está dando para ver a luz Está vendo um pontinho de luz ali? Tem uma cidade ali Eu poderia passar ali Mas não Eu vou ficar por aqui mesmo Então valeu, falou E até a próxima Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau